Fique ligado na TV Canal 1000 Olá, consulte nosso site www.tvcanal1000.com.br TV Canal 1000, 25 anos de pura emoção Confraternizar esta data é celebrar louvores com as graças de Deus Graças por ter salvo todos os eventos de outrora Este é o Momento Mágico Festival de Vida dos últimos 25 anos da TV Canal 1000 Você faz parte desta maravilhosa história E desta linda festa que está acontecendo neste momento Com a mostra de imagens inesquecíveis Você, você e vocês representam as estrelas deste canal Fique ligado na TV Canal 1000 O estúdio tem sua identidade A caserna Foi ligado por Pedro Marcelo, militar da aeronáutica Em 10 de janeiro de 1995 TV Canal 1000 Cresceu no âmbito da base aérea de Salvador Com o objetivo primordial de aderir com filmagem Os anseios de felicidade da tropa e de seus familiares Diretamente de Brasília O Brigadeiro Atila Maia Parabeniza a TV Canal 1000 E relata um fato de exclusividade do cineasta Pedro Marcelo Alô Bahia, aqui Brigadeiro Atila Maia falando E é uma honra poder parabenizar os 25 anos da TV Canal 1000 Que nasceu em 10 de janeiro de 1995 E com um ano de vida recebeu o melhor artista pop do mundo Michael Jackson Quando esteve em Salvador Foi realmente um evento marcante Nenhuma outra empresa de tão grande porte conseguiu esse feito E é evidente que isso só foi possível Graças ao cineasta Pedro Anselmo Que é o idealizador E é o homem que está à frente Da TV Canal 1000 Parabéns Pedro Anselmo Parabéns TV Canal 1000 Parabéns Salvador Parabéns TV Canal 1000 25 anos de coronavírus Com a coronavírus a cidade Com a circunstância de roxos Mais animais e divertidos E é hora de estar fazendo esse vídeo Para essa salvação Pois que estás nos assentos Da aeronave Não precisa exclamar Não precisa exclamar Transpone 02 25 Geis e Vira anuncia a primeira piloto da aviação de patrulha da Força Aérea Brasileira Com exclusividade da TV Canal 1000 Você acompanha detalhes com a reportagem de Tatiana Oliveira Vatéola Pedrão Há 19 anos que o encontro dos deuses Olimpos acontece aqui na Bahia Estado dos Orixás A nossa repórter Tatiana descobriu a futura deusa Olimpos Na base aérea de Salvador É uma tenente aviadora Não é isso mesmo, Tatiana? Primeira mulher, né? Primeira tenente na aviação Eu sou a primeira aviação de patrulha, né? Nós somos famosas e meninas Então eu acho que estou responsável TV Canal 1000 25 anos de pura emoção A TV Canal 1000 nos últimos 25 anos também fez cobertura de mega eventos nacionais e internacionais Entre os quais se destacam embarque e desembarque das autoridades O terceiro encontro ibero-americano Com a presença de vários presidentes da república Todo material de vídeo apresentado neste documentário Pertence ao acervo do siderasta Pedro Cel Que tem valor significativo Se destaca também Jornada Ibero-Americana de Direito Aeronáutico do Espaço e da Aviação Comercial A cidade de Salvador é em 1.8.30 Papatango X-ray, X-ray, X-ray TCI é o sol do Salvador Estamos com uma nova emergência Papatango X-ray, X-ray, X-ray O sedente de Recife O primeiro rally aéreo das Américas Ah, Brasil! Nós fomos ao redor e fomos ao redor E depois começamos a entrar no redor E depois ouvimos que o aeroporto estava fechado por um tempo Competição de lançamento de bombas em alvos marítimos Pela Força Aérea Brasileira Rememoramos com singular destaque A primeira ação ofensiva Desferida com sucesso por um aeronave militar brasileiro E acampamento de oficiais da área de saúde Do 2º Comando Aéreo Regional Sediado em Recife Semana da ASA Baile dos Aviadores Baile dos Especialistas da Aeronáutica Baile dos Controladores de Voo Palestras diversas Entre as quais Do Brigadeiro Ivo Gastaldoni Na Íntegra Responsável pelo afundamento do submarino alemão Nas proximidades de Sergipe Durante a 2ª Grande Guerra Entrevista exclusiva com o artista plástico baiano Mário Cravo Que aborda o assunto sobre a criação Do símbolo Orugã Do 1º do 7º Grupo de Aviação Estou sendo filmado pela TV Canal 1 Com muito prazer Mário Cravo Escutou Velho Escutou o baiano E vários acampamentos de soldados Além de Michael Jackson Cobriu também mega eventos Sobre a responsabilidade da Infraero Do Aeroporto Internacional de Salvador Diretamente de Manaus O suboficial da aeronáutica Mário Cravo Proferiu um episódio Ocorrido em 1998 Registrado em vídeo Pelo cineasta Pedro Marcelo Na tela de grama Olá Salvador Olá Pedro Marcelo Tudo bem? Quem fala é o suboficial Maranguaca Aqui diretamente de Manaus Estou fazendo esse vídeo Para parabenizar O nosso grande cineasta Pedro Marcelo Pelo seu grande empreendimento TV Canal 1000 Que nesse ano de 2020 Está fazendo 25 anos Ou seja É o Oscar da TV Canal 1000 Comemorando o seu jubileu de prata Parabéns Pedro Marcelo Pelo seu empreendimento Parabéns pelo que você tem feito O Salvador Principalmente nos grandes documentários Que a TV Canal 1000 Tem realizado Dentro da área militar Principalmente Na base-rede de Salvador E o seu contapé inicial Se deu Naquela filmagem Que você fez Naquele exercício Da Polícia Federal Em conjunto Com a base-rede de Salvador E o infra-rede Eu posso responder ele Ele está perguntando Se eu posso Está perguntando Se a gente pode bater contato Por isso que ele acionou os bombeiros Solicitou o abastecimento Nós mandamos E aí o senhor mata mais uma pessoa Se não pintar nada Eu vou detonar Se eu morrer hoje Porra que se foda Eu quero saber Que nós estamos em impasse aqui E nós temos 6 pessoas É um exercício E apoderamento E a aeronave Pessoal Antigo aeroporto Não está na cadeira Tua cabeça está de jogo Compadre Estamos providenciando O mais rápido possível Parabéns pelo céu Parabéns TV Canal 1000 Por esse seu jubilão de prata E pra mim foi uma honra Ser convidado A participar do serviço Bom dia 5 de abril de 2008 Hoje é dia de festa Uma data especial No calendário da Força Aérea Brasileira Que reúne oficiais graduados E amigos da aeronáutica Para uma ceia Data que marcou o batismo de fogo Pelo tenente aviador Ivo Gastaldoni Detalhes dessa história Você vai conhecer agora Através do tenente Coronel Sampaio Comandante do 1º e do 7º grupo De aviação É com exclusividade Para a TV Canal 1000 É com você Tatiana Coronel Qual o significado Da região A região de Olímpios Seria a ceia dos deuses Bom dia 5 Foi o dia que Terminou-se O início do G1 Porque é o dia 5 de abril Tem uma data específica 5 de abril É a data marcante Da unidade Que é o que nós chamamos O nosso batismo de fogo Foi o dia em que O brigadeiro Ivo Gastaldoni Dá até nome Ao nosso auditório Ele já fundou Um submarino Decolando com uma aeronave Daqui de Salvador Então essa missão Ocorreu no dia 5 de abril Foi o batismo de fogo Aonde então Ficou marcado TV Canal 1000 25 anos de pura emoção Bom dia 6 de abril de 2008 Neste momento As autoridades Estão reunidas No auditório Ivo Gastaldoni Do 1º do 7º grupo de aviação Para o segmento Do 19º encontro E acompanha os momentos Emocionantes Deste lindo evento Vou até a disposição Se alguém quiser falar alguma coisa Vai embora O que gosta de mim? Você faz parte dessa história E cada um de nós Representa uma festa Deste festival de marmos O vencedor do Oscar é você Que está compromissando A chave do dado O júpulo educado Que desabrocha A soltada dos eventos Controla A TV Canal 1000 TV Canal 1000 25 anos De pura pação TV Canal 1000 Também se destaca Na produção De diversos videoclipes O cantor João de Ramos De Itapuã Salvador Bahia Comenta E confraterniza As boldas de prata Na TV Canal 1000 É isso aí Minha gente boa Aqui nos fala Cantor João de Ramos Estou passando aqui Para parabenizar a TV Canal 1000 Pelos seus 25 anos de sucesso TV Canal 1000 É uma TV também Que se destaca Pela produção De videoclipes De cantores Mais uma vez Parabéns Felicidades TV Canal 1000 Pelos seus 25 anos de sucesso Beijo para o seu amigo Jovem Ramos Você é o melhor ator Deixar a coisa Em causa de vídeo Pela sua beleza E simplicidade Dos passos Sobre a passarela da vida Parabéns Além de cantores Faz produção de videoclipes De modelo fotográfico Formatura Festas de aniversário Trazamento Batizado Rubas Video institucional E festas Com o ar TV Canal 1000 25 anos De pura emoção O Cidadão da Pelação Agradece cordialmente A polícia militar Do estado de Pernambu Nesta oportunidade Deseja muitas felicidades Ao povo Pernambu Gratulmente Dia 5 O soldado Pelo Braz Parabeniza o estúdio TV Canal 1000 Agradecendo a produção De venda Realizada Para ter estado O CBA Na Pela Pernambu Boa noite Meu nome é Soldado Pelo Braz Parabenizo Ao TV Canal 1000 Pelas rodas de prata E em nome da polícia militar Do estado de Pernambu Agradeço a cobertura feita Na formatura Dos novos soldados Em 2017 Um abraço Muito obrigado Oh meu Brasil Oh meu Brasil Linda bandeira A regular A regular TV Canal 1000 25 anos De pura maçã Agradeço 25 anos De pura maçã Aqui que está falando É a Andréia Andréia Galiz E estou comemorando Hoje Os meus 15 anos Agradeço A TV Canal 1000 Ela é bem engraçada TV Canal 1000 25 anos De pura maçã O Major Brigadeiro do Ar Astor Mina Solicitou também Os trabalhos Do cineasta Pedro Ancel Para fazer a cobertura Da passagem de comando Daquele quartel general Sendo ele Um novo comandante O fotógrafo Rubem Belo Na cidade de Camaçaria Bahia Admirador das obras Do cineasta Pedro Ancel Confraterniza Esta data especial Dos 25 anos Da TV Canal 1000 Parabéns A TV Canal 1000 Pela passagem Dos seus 25 anos O Oscar Desse jubilhão de prata Vai especialmente Para o cineasta Pedro Ancel Que com muita dedicação Sobre curtir Todo esse período Entre as autoridades Das forças armadas E pessoas civis Meus parabéns Pedro Ancel Do seu amigo Rubem Belo Fotógrafo De Camaçaria Bahia TV Canal 1000 25 anos De pura maçã O cineasta Pedro Ancel Também estendeu Seus trabalhos Aos comandantes Do 2º Distrito Atual Na ocasião Da passagem De comando Da organização militar E do colégio militar No exército Na ocasião Da festa Das 26 Estudantes Do colégio militar De salvador Atendendo Pedido Dos seus Respetitivos Comandantes O analista De sistema Josué de Souza Na cidade De salvador Bahia Parabeniza O estúdio TV Canal 1000 E faz Comentários Das filmagens Realizadas No povoado De Mãe Seca Na tela Pedro Estou aqui hoje Para parabenizar TV Canal 1000 Pela passagem Dos seus 25 anos E esse jubileio de prata Vai para O cineasta Pedro Ancel E fez um trabalho Para mim De Mãe Seca Um trabalho Com muito profissionalismo Muita dedicação E ele trabalha Muito bem E sabe Que faz No trabalho Parabéns Pedrão Parabéns TV Canal 1000 Fica com Deus Parabéns TV Canal 1000 25 anos De pura emoção Pedro Ancel Foi batizado Pela trova Com o nome De cineasta Foi isso mesmo Cineasta Pedro Ancel Suas criatividades Não tem limite Ele é muito tempo Botou uma oficina De filmagem E fotografia No interior Da base Aéia de Salvador Com a participação Especial Os fotógrafos Profissionais Sargento E Rogério Costa Para atender Os adolescentes Do programa De integração ao menor Criado pelo governo federal Com a colaboração Das prefeituras De Salvador Igual onde feitas Variga TV Canal 1000 25 anos De pura emoção Você é o nosso Capitário Especial Por estar funcionando Desse momento mágico Que era a estação Desse vídeo Nesta terra Estendo toda a minha Capitão Para que eles Que participaram Direto ou indiretamente A vida desse estudo Nesta situação Está Deus Com modência Protegente A todos nós Pedro Ancel Nossa Derecha Pedro Canal 1000 25 anos De muita emoção Palavras de louvores São gratidões Estendidas A Deus A cantora gospel Dilsa Castro Deixa sua mensagem De glória Pela passagem Dos 25 anos Da TV Canal 1000 Diretamente da cidade De Madre de Deus Bahia Para a TV Canal 1000 É com vocês Dilsa Castro Na tela pedrão Olá pessoal Aqui quem está falando Com vocês É a cantora gospel Dilsa Castro Da cidade de Madre de Deus E estou também aqui Para parabenizar A TV Canal 1000 Por mais um aninho De vida 25 anos De pura emoção De gratidão A Deus Por todos os sonhos Realizados Um beijo No coração De cada um de vocês Parabéns TV Canal 1000 Que Deus abençoe Todos vocês E continue Realizando sonhos E alegrando corações Deus abençoe Vem te ligado Na TV Canal 1000 O cineasta Pedro Marcel Se destaca também Na produção de filme Curta-metragem Meu Groto Meu Sertão De sua autoria Tem seu conteúdo Apresentado no Festival De Imagens Na Bahia E documentado Pelos principais veículos De comunicação Do país Vem te ligado 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 Na TV Canal 1000 O cenário É um povoado Perto da cidade De Cabaceiras Do Paraguaçu No Recôncavo Baiano Uma adolescente É envolvida No esquema De prostituição E tráfico De mulheres Meu Groto Meu Sertão Foi criado Por um cineasta Militar da Aeronáutica E decidiu Dedicar as horas livres A paixão Pelo cinema Pedro Assino O roteiro A produção E até a maquiagem Dos atores Já o elenco De 100 pessoas E a trilha sonora Foram montados Com a ajuda De amigos E voluntários Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração